O professor Felipe D'Aurto lançou seu primeiro livro, com 10 peças teatrais escritas por ele mesmo. E no lançamento rolou agradecimentos aos envolvidos e um bate-papo com os convidados. Teve até uma surpresa, confere aí! O livro é uma coletânea de peças teatrais, que vão desde a comédia ao drama. São 10 peças de teatro, 9 já foram montadas e uma inédita. E a ideia era juntar esse material para disponibilizar, para que outros grupos, outras pessoas possam transformar isso em peças teatrais, possam encenar esses espetáculos. Eu acho assim, os professores do nosso colegiado têm muitos talentos. Então, quando um professor consegue ainda registrar esse talento em forma de um produto, como no caso desse livro, é muito importante para o professor, para o curso, para os alunos que se sentem orgulhosos de ter um professor assim, tão talentoso. Então, é um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, do potencial que nós temos e incentivo para todo mundo também produzir coisas legais. Muito gratificante, porque foi um momento muito legal de interação entre os colegas, conhecer novas pessoas da faculdade. E fora que agregou conhecimento e mudou totalmente, muda as nossas relações, da forma que a gente pensa, a gente começa a repensar certos conceitos e é muito legal. Prazer em estar aqui. E pra quem tiver acesso ao livro Boa Lentura e escrevam, né? Acho que é essa a ideia. E essa edição fica por aqui. Peraí, peraí. Amanhã, dia 24, vai acontecer uma palestra sobre dominância social e violência policial, com o professor Carton Waterhouse, da Universidade de Direito de Indiana. Ele esteve aqui ano passado e estará conosco na FAESA durante esse semestre. E eu estarei lá produzindo uma matéria para vocês. Um tema super atual e que precisa ser discutido. Espero vocês lá. Tchau! Tchau!